Salve, salve rapaziada, hoje estamos aí ó, já estamos em São Paulo, isso aí na capital, Zona Leste, é isso aí. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui, do Vectra do meu tio, já apareceu bastante aí no canal, de como praticamente trocar um farol com custo baixo. Vamos passar todas as explicações aí, e é isso aí, acompanha o vídeo, tamo junto rapaziada. Esse daqui é um vídeo mais detalhado agora ó, do carro, o carro está à venda aí, você que tem uma vontade de comprar um Vectra, essa é a oportunidade ó, carro 2007, 2008, completo, já tem esse filme aí, carro muito bom, tá com as rodas originais, na cor Black Piano, é isso aí ó, o carro tá bonitão. É isso aí, agora o meu tio vai passar a explicação, tamo junto. Aqui nosso amigo também, Luiz ó, da BMW. Top, top. Aí rapaziada, aqui estamos com o tio Rodrigo, tem canal no YouTube aí também, vou deixar o link na descrição. Bastante conteúdo inclusive do Vectra, ele tá vendendo o carro, o próximo carro aí vai ter mais conteúdo ainda. Isso aí, ele vai passar a explicação aí pra vocês, tamo junto. Demorou. Então vamos lá, aqui, fala pra gente tio, como que ficou a situação? Eu peguei uma caixa, grande, maior que os faróis, fiz um buraco embaixo e um buraco em cima da caixa, caixinha lacrada e tal, coloquei o soprador térmico, ou pode usar um secador de cabelo também. Você deixa lá tipo uns 15, 20 minutos, e aí a sacola do que tem em volta do farol, ela vai soltar todinha. Você põe uma luva e aí você vai soltando, vai pegando a chavinha, vai forçando devagarzinho e até sair a lente, entendeu? É um trabalho demorado, dá trabalho, não é fácil, mas pelo resultado vale a pena, entendeu? E aí eu comprei essa colinha aqui ó, chama PU40. Você tem que ter, é o que mais aproxima da cola original do farol, entendeu? Não fazendo propaganda dos caras, mas a cola é boa mesmo, pra evitar vazamento aí, pra entrar água, essas coisas. E tem que ter uma pistola boa, aquela pistola normal de silicone mais nova, boa, porque essa cola ela é dura pra caramba, mano. Dá um trabalho do caramba, mas o resultado é esse aí ó. Isso aí rapaziada, ficou lindo o carro. Essa daqui é as lentes antigas ó, que estava no carro, estava bem amareladinha. Olha a diferença aqui ó, pra vocês terem uma ideia, uma noção de como que tá a diferença ó. Deixa o carro velho né? É, não pode descuitar. É isso que a gente tá falando rapaziada, não pode descuidar do carro né? Apesar que o carro tá à venda, mas não pode descuidar, tem que vender o carro zeradinho. O carro sim, tem algumas coisinhas pra fazer, mas agora já tá com uma aparência muito mais bonita ó. Outra coisa né? Isso aí, ele vai falar os valores também. Ah, e outra, isso. Então rapaziada, valores, um farol desse original, marca boa aí, custa mais de 500 reais, entendeu? E esse par de lentes eu pesquisei no Google lá, e comprei na Americanas. E que na realidade é da Z acessórios, entendeu? A qualidade é boa do material. E eu paguei, foi acho que 52 reais cada lente. Eu sei que com frete tudo deu 120 e poucos reais. E mais a cola foi 42 reais. Esse APU 40 aí. Então tipo, foi um custo de 150 reais, e a mão de obra né? Mas eu acho que vale bem a pena pelo resultado aí ó. O resultado é esse aí ó. Beleza? Tamo aqui com o Brian aqui ó. E aí rapaziada? Se inscreva no canal dele aí ó. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Moleque é top. Tamo junto. Entendeu? Fecha a coelha aí. Vamos viar. Tamo junto. É nóis rapaziada. Tamo junto. Deixa seu like, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.